O final de semana seguiu violento no trânsito. Ainda neste sábado à noite, o Massaveiro caiu em uma vala na estrada municipal Azelino da Lacosta, próxima à comunidade de São João Batista, em Pato Branco. No momento em que nossa equipe chegou no local do acidente, não havia ninguém no veículo. Não tivemos informações se havia pessoas feridas após este acidente. Na mini picape, diversas avarias.